Chegamos à 86ª videoaula de Programação em Linguagem C da Flatec. E é com prazer que eu compartilho com vocês que essa é a centésima aula sobre informática e tecnologia do nosso canal. Vamos para o próximo exercício da lista de repetição da matéria de algoritmo e programação. E o nosso próximo exercício é o 18. O 18 pede o seguinte. Escreva um algoritmo que leia um número inteiro e determine se ele é ou não um número primo. O número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele próprio. Vamos lá. Criar variáveis em int. A primeira variável que vamos criar é para a variável n que vai ser lida. Uma segunda variável que podemos já criar aí é uma variável i para um índice do comando while. E outra variável, podemos chamar essa variável de r para resultado. Então, pelo que eu pensei aqui, um número primo são apenas aqueles números que têm dois divisores. Vamos lá então. Vamos criar um comando while para ele fazer o teste para ver se o número primo ou não. Então, vamos fazer assim. Enquanto esse índice for menor ou igual ao número digitado, o seguinte bloco vai acontecer. Antes disso, temos que fazer o printf, né? Pedindo ao usuário que digite um número. Digite um número, né? Fechar esse printf aí. Um scanf para ler essa variável n do tipo int. Finalizei então esse scanf aí. E vamos prosseguir. Então, enquanto o i for menor ou igual ao número que nós digitamos aí, nós vamos fazer uma comparação. Vai ter que ter um if aqui dentro para fazer o seguinte. Se o resto da divisão do número digitado pelo índice for igual a zero, então o seguinte bloco será executado, será acontecido aí, no caso. r atribui r mais 1. Já já explico para vocês porque que eu estou fazendo isso aí. Vou fazer um else aqui na frente para não dar erro no programa. E abaixo desse if aí, apenas um incremento de i é igual a i mais 1. É certo? Senão o nosso comando while fica eternamente em loop aí, né? Então, fechamos o bloco while. e vamos então fazer um print... Não, vamos fazer um if, mais um if aqui fora, para ver o seguinte. Se o r for igual a 2, então o seguinte bloco será executado. printf. Vamos pular uma linha, o número é primo. Já já explico para vocês porque disso aí. Vamos fechar essas chaves, esse bloco, né? E também criar um else. Se não, abre o bloco do else. Vamos copiar todo esse printf aqui. Já fechando o bloco. Só mudando o seguinte. Dizer que o número não é primo. Caso não seja igual a 2. O r. Então, agora sim, vamos voltar aqui. A primeira coisa que vai acontecer é um printf pedindo ao usuário digite um número. Segundo, ele vai ler um número qualquer aí, né? E esse número vai ser armazenado na variável n, que é a variável número, ok? Enquanto o i for menor que o n, que é o valor que nós digitamos, isso aqui vai acontecer. Já temos então que iniciar aqui a nossa variável i de índice em 1, né? Para começar já a contar a partir do 1. Poderia ser do zero, mas vamos a partir do 1, ok? Então, o que vai acontecer? Ele vai ver aqui, ó. O número é menor que o n? Sim, né? Se for, ele vai entrar aqui e fazer. Se o número dividido pelo número do índice for igual a zero, o resto da divisão for igual a zero, o r vai receber r mais 1, certo? Se não, nada vai acontecer. Se, a partir disso, o i vai ser incrementado em 1 e o bloco vai acabar. Então, vocês notem aqui, se o número for primo, ele é dividido por 1, certo? Tem o valor exato dividido por 1 e o valor exato dividido por ele mesmo. Eu sei que o valor 13 é primo, né? E o valor 13 só é dividido por ele e por 1, né? Então, qualquer outro valor, qualquer outro número que tenha o valor dividido por mais ou menos, que tenha mais de 2 ou menos de 2 divisores, ele não é primo, ok? Então, todo número primo é dividido por 1 e por ele mesmo. Ou seja, por 2 divisores. O valor redondo, né? Resultando no valor redondo e nada de resto. Então, o que vai acontecer? Se for 13, ele vai entrando aqui no aile até o i ser igual a 13 e vai fazendo. Por exemplo, aqui, 13. Ele vai pegar e ver aqui, 13 dividido por 1. Vai restar em 0? Vai. Então, vai somar em 1. O R vai valer 1. Ele vai sair e vai entrar aqui de novo. 13. Aí, o índice incrementou aqui, né? Mais 1. Aí, ele vai ver. 13 dividido por 2. O resto é igual a 0? Vai dar falso. E ele não vai fazer nada. Vai só chegar aqui no else e, como não tem nada dentro do bloco else, ele apenas vai pular por um incremento aqui e vai embora. Vai embora, vai rodar e vai vir de novo aqui no aile. O aile ainda é menor. O i, a condição aqui, ainda é menor que 13. Vale 3, né? E ele vai vir aqui e ver. 13 dividido por 3 é igual a 0. Vai dar falso. E isso vai acontecer, vai se repetir até que chegue no 13. Quando o i valer 13, 13 é igual a 13, né? Que é o número que digitamos aqui no caso. Que estamos testando. 13 é igual a 13. Então, ele vai vir aqui e ver. 13 dividido por 13 resta em 0? Opa! Resta em 0. Então, o R que valia 1 por dividir 3 por 1, né? Ele tinha incrementado. Agora vai ganhar mais um valorzinho de... Mais um valor 1, né? Vai passar a valer 2. Porque ele incrementou aqui o R quando dividimos. Quando fizemos a comparação aqui. Quando vimos que a condição aqui é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, R... A única vez que o primo vai ser... O número vai ser primo é quando... O R aqui... Tiver o valor 2. Ok? Bom, aí... Depois do comando while... Se finalizar aqui... Tem mais um if aqui pra gente aqui embaixo. E esse if está vendo o seguinte. R é igual a 2. Se for... O número é primo. Se não... Qualquer outro resultado... O número não é primo. Certo? Vamos testar então. F11 pra compilar e executar. Antes disso... É... Eu tenho que deixar... Essa variável R aqui... É... Já iniciada com 0, tá? Pra não dar erro nenhum. Se tiver o valor 1 ali... Nessa variável R... Já pode dar erro aqui pra gente. Porque ela pode valer 3... Pode valer 2... Enfim... É... Pode valer 1... É... E atrapalhar a gente aí. Então... Deixa essa variável R ali... É... Já inicializada. E o índice começando no 1 também. Vamos... É... Apertar... F11 pra compilar e executar. E ver aí. E já começar a ver aí. O número que eu sei que é primo é 13. Então vou digitar 13 aqui. Apertar ENTER e... O número é primo. Vamos digitar o número... Eu sei que o número 8 não é primo. Porque o número 8 é dividido por 1... Dividido por 2... Dividido por 4 e por ele mesmo. 8... E... Então ele disse... O número não é primo. Porque pelo 8... O que que aconteceu? Vamos... Vamos... É... Fazer mais um teste com o 4. O 4... Também não é primo. Digitei 4 e ele falou... O número não é primo. O número 4 não é primo por quê? No nosso código aqui. Vamos lá. Supomos que a gente digitou então o 4... E... O 4 foi armazenado em N. Ele vai ver aqui... O índice é menor que o 4... Porque começa em 1 aqui, né? Beleza. Ele vai executar. O... O... Dividido por 1... Resta 0? Sim. O R vai valer 1. E vai acontecer incremento e ele vai voltar. 2. O í vai valer 2 agora. Aí... O... N que vale... 4... Vai ver aqui... 4... Dividido... Por 2... Resta 0? Sim. Vai restar 0. E... Vai... Incrementar mais um aqui. R já vai valer 2. Ele vai voltar. Por 3... Vai negativar. Não vai dar certo. Não vai incrementar o R. Mais por 4... Vai acontecer sim... De... Incrementar mais uma vez. Porque ele vai chegar aqui e ver... 4... Dividido por 4... Resta em 0? Sim. Vai dar 1 e vai restar em 0. Aí ele vai incrementar e... O R mais uma vez. O R vai valer 3. E... Quando... Nosso R vale 3... Aqui no nosso IF... Ele diz que o número não é primo. Ok? É... O número 2, se eu não me engano, também é primo. Ele é... Ele é primo, né? Porque ele só... Só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. O número 2 é primo, né? É... O número 1 que eu não me lembro. Que eu não me recordo. Mas... Só um minuto. Vamos ver. Número 1? Número 1 não é primo. Meio estranho isso. Mas... Deixa eu só averiguar aqui. Um minutinho. Número 1... É primo? Número 1... Número 1. Número 1. Número 1. porque ele não tem dois divisores, ele só é dividido por ele mesmo, restando 0, mas ele não tem dois divisores, e exatamente como o nosso código compara aqui, vendo se ele tem dois divisores, o R vale 2. Bom, então já vimos que o nosso programa está funcionando corretamente, vamos fazer mais um teste aqui. 97 é primo, pelo que essa tabela da internet fala, então vamos apertar F11 para compilar e executar e ver aqui, 97 é primo, o número é primo, vamos testar 96, 98 também, 96, 98, segundo a tabelinha aqui, não é primo, então tem que dizer que não é primo, vamos lá, 96, o número não é primo, e 98, vamos ver o 98, seria primo. 98 é primo, 98, o número não é primo, então o nosso programinha está funcionando corretamente aí, acredito eu que seja bem simples para você, isso aqui né, depois de assistir essa vídeo-aula, eu agradeço a atenção de todos, partiremos para a próxima vídeo-aula, e quem estiver no Youtube, clica aí então, no link vermelho para passar para o próximo vídeo, antes que esse acabe, eu espero vocês no próximo, e até mais.